Canal Aberto. Apoio Banrisul. O Grande Banco do Sul. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O Rio Grande do Sul entrou em estado de calamidade financeira. É o que diz um decreto assinado pelo governador José Ivo Sartori, publicado esta manhã no Diário Oficial Gaúcho, um dia após o anúncio de um pacote de medidas para a reestruturação do Estado. Com previsão de cortes em diferentes setores, o pacote deve ser protocolado pelo Executivo esta tarde na Assembleia Legislativa. Ele extingue 11 órgãos, entre eles a Fundação Peratini, que mantém a TVE e a FM Cultura, e as Fundações Zobotânica e de Economia Estatística, além de propor a fusão de secretarias e a privatização ou federalização de estatais. A mesa diretora do Legislativo já prevê uma convocação extraordinária para a votação de todas as propostas até o final do ano. Servidores das fundações e instituições atingidas pelo pacote fazem vigília na Praça da Matriz. A entrega oficial do pacote deve acontecer à tarde. Agora pela manhã, os deputados cumpriam a agenda regular das comissões permanentes. Os projetos do pacote chegam em regime de urgência e não vão precisar desta discussão ou parecer nas comissões, seguindo direto para o plenário. São esperados cerca de 40 projetos, com medidas como a fusão de secretarias, a extinção de nove fundações públicas e outros dois órgãos, além da privatização ou federalização de estruturas do Estado, como a Sulgas e a CEE. As medidas também cortam incentivos de empresas e condicionam ao fluxo de caixa os repasses do Judiciário e do Legislativo. A expectativa é de polêmica. Encolher o Estado, diminuir as funções públicas, prejudicar a comunidade, porque serviço público é feito para o público, e o público são as pessoas. É a comunidade gaúcha. Este caminho está errado. O Estado não é uma empresa para dar lucro em tudo que é lugar. Este é o erro desse governo. E ele não ataca o essencial. Parece que ele tem um acordo com os sonegadores, porque ele não ataca a sonegação. O ano passado o Estado teve 7 bilhões de sonegação, e neste pacote, que vem para refundar o Estado, nada é dito e nada é feito no que diz respeito à sonegação. O trabalho do governo e do líder do governo é para aprovar na íntegra o pacote. Por quê? Porque esta aprovação é que vai garantir o enfrentamento à situação de calamidade financeira que o Rio Grande do Sul vive. Os serviços essenciais continuarão sendo oferecidos pela administração direta, através de uma reorganização administrativa, visando menor custo e mais eficiência. Os serviços que não são essenciais, porque o Estado deve se concentrar nos serviços essenciais, estes não essenciais serão repassados à iniciativa privada. Cabe à mesa diretora e aos líderes dos partidos acordarem a ordem de votação dos projetos que chegam com o artigo 62 de regime de urgência. Alguns projetos tranquilos, com certeza a gente pode votar mais rápido. Nós temos até o dia 22 de dezembro. Se nós chegarmos dia 22 de dezembro e não vencermos esses projetos, eles vão ficar, aí seriam arquivados. Ou o governador faz uma convocação extraordinária e nós teremos depois da convocação três dias para votar o projeto. A Assembleia Legislativa Gaúcha estava com a porta principal fechada hoje pela manhã. Visitantes passavam pelo registro da segurança no portão lateral. Também a Brigada Militar teve o efetivo reforçado próximo à Praça da Matriz. Os servidores de fundações que podem ser extintas pelo pacote estão reunidos na praça para fazer pressão junto aos deputados. O governador José Ivo Sartori não está no Piratini. Tem compromisso hoje em Brasília, no Ministério da Fazenda, com outros governadores. E de ontem para hoje aumentou o número de servidores das fundações em vigília na Praça da Matriz junto à Assembleia Legislativa. A mobilização aumentou nas últimas horas da manhã. Servidores de várias fundações protestam contra as medidas anunciadas pelo governo. Fora Sartori! Funcionários da CEE também realizam protesto contra a privatização da estatal. A proposta a distinguir nove fundações é a mais criticada. Juntas, essas estruturas custaram 155 milhões de reais desde o início do ano, o que significa meio por cento de todo o gasto do Estado neste período. Representantes das fundações destacaram que elas não têm o objetivo de dar lucro, e sim de prestar serviços à comunidade. A FZB, por exemplo, as pessoas não têm nem ideia que as cobras que nós temos na FZB são responsáveis pelo soro antiofídico específico para espécies aqui do Sul. A Fundação Piratini é o único espaço onde nós teríamos um contraponto. A mídia paga. A FZB, quem é que vai determinar qual é a necessidade de vagas em creches numa cidade do interior, é a FZB através do seu levantamento. Hoje à tarde, os servidores se reúnem com deputados da oposição para avaliar as medidas do governo. Deputados da base também vão ser procurados para votar contra as medidas. A mobilização na Praça da Matriz deve continuar até que todo o pacote seja votado. Previsto inicialmente para amanhã de terça-feira, o anúncio foi antecipado para ontem, por causa da viagem do governador José Ivo Sartori à Brasília. O pacote prevê a fusão de secretarias e a extinção de nove fundações. Fundação Piratini, Sintec, FE, FEPAGRO, FDRH, Zobotânica, Instituto de Tradição e Folclore, FEPES e Metroplan. De uma autarquia, a Superintendência de Portos e Hidrovias e da Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas. Com essas medidas, o Executivo conta economizar cerca de 137 milhões de reais por ano. Por meio de proposta de emenda constitucional, o governo também sugere a retirada da obrigatoriedade de plebiscito para privatização da CE, Companhia Rio-Grandense de Mineração e Sulgás. Foi anunciada ainda a elevação da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, que subirá de 13,25% para 14%. O aumento valerá para os funcionários dos três poderes. O pacotão também contempla alterações na licença-prêmio, que passaria a ser licença-capacitação, adicionais por tempo de serviço e fim da remuneração para servidores cedidos a sindicatos. Os custos da recuperação do setor público devem ser partilhados entre todos os setores da sociedade e muito especialmente pelo próprio aparato estatal. Segundo, que os benefícios dessas mudanças gradativas devem ser distribuídos para toda a sociedade, especialmente para os setores mais desfavorecidos. Todo recurso adicional poupado, obtido através de receitas extras, será destinado à melhoria do atendimento à população nas áreas essenciais. Escritores, atores, músicos, intelectuais, produtores de conteúdo estão desde ontem se manifestando contra a extensão do caráter público da TVE, da FM Cultura. Entidades e classe também já emitiram nota, entre elas, a Associação Rio Grande de Imprensa. A Ari diz que, abre aspas, trata-se de uma emissora que não é do governo. A greve pública e sua existência é marcada por serviços insubstituíveis ao desenvolvimento educacional e cultural do seu público e de sua gente. Uma incentivadora na difusão da capacidade criativa dos melhores valores da nossa cidadania. Em nota a ser divulgada agora à tarde, o Sindicato dos Jornalistas do Estado e a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, dizem que são contra a extinção e que estão lutando ao lado dos servidores. O sindicato afirma ainda que enxerga nos meios de comunicação públicos uma forma democrática de levar informação e cultura para a sociedade. Caso o Estado não pague em dia o 13º salário do Magistério Gaúcho, a categoria entrará em greve novamente a partir do dia 20 de dezembro. Os professores também não irão entregar a nota final dos alunos da rede pública. Em Assembleia Geral, o CEPERS aprovou também a participação no Dia Nacional de Paralisação contra a PEC do Teto de Gastos do Governo Federal, marcada para a próxima sexta-feira. Uma nova Assembleia da categoria está marcada para o dia 8 de dezembro. Iniciou nesta terça-feira a greve dos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, A paralisação foi decidida em Assembleia realizada na última quinta-feira. A greve na URGS é por tempo determinado, até o dia 13 de dezembro, dia da votação da PEC 55 no Senado. A proposta de emenda constitucional que congela os gastos em saúde e educação, entre outros setores, é um dos principais motivos da paralisação. A greve foi decidida em Assembleia da Andes URGS, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. A URGS também tem professores ligados à DURGS. Os docentes, independentemente de serem sócios do Andes, da DURGS ou sem filiação sindical, decidiram por essa greve, que é da categoria. A greve já foi reconhecida pela reitoria, já temos uma reunião também de diálogo com a reitoria. Estamos fortalecendo esse movimento nacional pela retirada desta PEC, que afeta gravemente a universidade, a ciência, tecnologia, a saúde, e nós temos que enfrentar isso, não podemos aceitar esse grave ataque aos nossos direitos. Os professores da URGS também querem a nomeação de diretores eleitos e manifestam apoio às ocupações dos estudantes nas faculdades e institutos federais. Os docentes criticam a medida provisória que institui a reforma no ensino médio. Principalmente retira disciplinas muito importantes, como filosofia, artes, educação física, que são disciplinas que prevêem uma formação global dos nossos estudantes. Em nota, a URGS informa que uma Assembleia Geral da categoria está marcada para seis da tarde de amanhã. O local ainda será definido. Plano de reestruturação anunciado pelo Banco do Brasil deve fechar 16 agências bancárias da instituição aqui no Estado. Em todo o país, mais de 400 agências deverão encerrar suas atividades. O Banco do Brasil também anunciou um plano de incentivo à aposentadoria e à redução de cerca de 9.300 postos de trabalho, além da ampliação do atendimento digital. A iniciativa deve gerar economia de R$ 3,8 bilhões por ano. Em Porto Alegre, predomínio de sol com pouca variação de nuvens, mínima de 15 e máxima de 24 graus. No Vale dos Sinos, sol entre nuvens. Em Novo Hamburgo, máxima de 27 graus. No litoral norte, poucas nuvens à tarde. Em Tramandaí, máxima de 23 graus. A situação das cidades atingidas pelas cheias, principalmente na região do Vale do Rio Caí, foi pauta da audiência pública na noite desta segunda. A Câmara de Vereadores de Montenegro reuniu prefeitos da região, deputados e a comunidade para apresentar um projeto que pode ajudar a resolver esse problema de décadas. Detalhes na reportagem da TV Cultura do Vale. A audiência pública da Assembleia Legislativa, realizada na Câmara de Vereadores de Montenegro, foi sugerida pelo deputado Vinícius Ribeiro, do PDT. Com o tema Controle das Cheias do Rio Caí, avanços e dificuldades, o objetivo foi ouvir a comunidade, especialmente dos municípios mais atingidos na região, como Montenegro, Pareci Novo, São Sebastião do Caí e Harmonia. A Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional apresentou um estudo da entidade para minimizar o impacto das cheias. Fruto dessas audiências públicas, o Estado do Rio Grande do Sul finalizou o projeto e encaminhou ao governo federal. No entanto, o governo, analisando tecnicamente, trouxe de volta o projeto para ser adaptado. E novas ações precisam ser feitas. Quais são essas ações? De que forma nós precisamos continuar discutindo isso, fazendo com que esse projeto saia da gaveta, seja colocado em prática com a maior brevidade possível? Com a população, nós precisamos dar respostas rápidas. E essa audiência pública é mais uma oportunidade que nós temos de dar informação para a população. Como é que eu vou cobrar a responsabilidade de quem não tem informação? Os representantes dos quatro municípios esperam soluções de curto prazo. O que não pode se criar é uma falsa expectativa que essa obra vai sair amanhã com essa obra. Então, é um momento de dificuldade, é um momento que nós também não podemos jogar o setor público, a própria metropolã, o governo do estado, o governo federal e os municípios contra a população que ribeirinha que vem sofrendo tanto, tanto, há tantos anos. É o desejo também dos moradores das áreas atingidas pelas cheias que não aguentam mais conviver com o problema. Hoje, a gente está tendo enchente com um volume de água infinitamente superior, com uma quantidade de chuva, a pluviosidade em menor, né, comparada aos anos passados, né. Em 41, nós tivemos quase 900 milímetros de chuva para uma enchente que é uma de 41. E agora, essa enchente deste ano, que teve 211 milímetros, ela quase alcançou enchente de 41 em medidas, né. Então, na realidade, ela hoje tem que ser encarada de cabeça erguida e não botando perfume na sala, né. A gente tem que tirar esse bode da sala. Então, a gente precisa hoje desse projeto, porque amanhã, depois, como está acontecendo, como vem ocorrendo, elas vão atingir áreas mais centrais da cidade. Na Serra Gaúcha, nebulosidade variável, com pequena chance de chuva pela tarde. Em Caxias do Sul, mínima de 11 e máxima de 24 graus. Em Passo Fundo, céu claro e poucas nuvens. Máxima de 27 graus. Na região noroeste, sol com algumas nuvens. Em Ijuí, as temperaturas variam de 14 a 27 graus. E daqui a pouco, a iniciativa do SESC promove exames básicos de saúde no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre. E em instantes, após denúncias de irregularidades, Procuradoria-Geral de Porto Alegre entrega relatório de inspeção especial da FASC. Música 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 Na fronteira oeste, sol com aumento de nuvens à tarde. Em Uruguaiana, faz mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Samborja, predomínio de sol com pouca variação de nuvens, máxima de 28. Em Alegrete, sol entre poucas nuvens, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Quem passar pelo centro de Porto Alegre nesta tarde pode fazer alguns exames básicos de saúde próximo ao mercado público. A ação é uma iniciativa do SESC. Muita gente veio para a fila atrás dos exames gratuitos. A maioria interessada em fazer os que avaliam a qualidade da visão. Eu estou com a revisão turva, me costa muitas vistas e está aí, a gente deve fazer. Tem que aproveitar a oportunidade. Sempre, quando surgir, porque não se tem oportunidade aqui. A revisão é sempre bom, né? Aproveitar, aproveitar a oportunidade. A avaliação é feita na hora. Se o paciente apresenta algum problema, é encaminhado para um oftalmologista credenciado pelo SESC e a consulta sai de graça. Também foram feitos exames para medir a glicose e um teste que avalia a capacidade respiratória de quem é fumante. Além disso, o SESC está disponibilizando mamografias gratuitas para mulheres acima de 40 anos. Senhas de mamografia que deverão ser retiradas no SESC da Alberto Bins. Bem no centro, aqui é Alberto Bins, 665, chega até a recepção e diz que gostaria de uma senha de mamografia. A gente tem algumas ainda para dezembro e para janeiro. Então eu creio que até o final de semana possa ir tranquilamente até o SESC aqui da unidade do centro, que vai conseguir senha para mamografia. A ação acontece o dia todo no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã no Rio Grande do Sul e em mais 15 estados a Operação Darknet, que combate a pornografia infantil. Em todo o país foram cumpridos 70 mandados de prisão e de busca e apreensão. A segunda fase da operação investiga a participação de 67 pessoas na troca e na distribuição de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Uma ação conjunta da Delegacia de Polícia de Montenegro e da primeira DENARC da região desarticulou uma organização criminosa de narcotraficantes. Depois de um ano de investigações, a Operação Fênix prendeu 47 suspeitos e apreendeu 521 quilos de maconha, 33 quilos de crack e 5 quilos de cocaína. 750 policiais e 350 viaturas, com o apoio do helicóptero da Polícia Civil e o canil do DENARC, cumpriram 160 ordens judiciais, identificando áreas de atuação e esquemas de distribuição e venda das drogas. Seis sindicâncias vão investigar contratos e uma série de ações e devem melhorar a gestão dos serviços da Fundação de Assistência Social e Cidadania da Capital. A Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre entregou hoje o relatório da inspeção especial da FASC, depois de denúncias do Ministério Público de irregularidades em contratações da instituição. As determinações passam por questões administrativas e financeiras, como controles unificados, estrutura jurídica própria e execução de cobranças, bem como novas regras para gestão de contratos. Os procuradores da PGM também indicaram a criação de seis sindicâncias para apurar os contratos com empresas de prestação de serviço e locação de imóveis. O prazo é de 30 dias e todos os resultados serão apresentados também à comissão de transição do prefeito eleito, Nelson Marquesan Jr. Já o processo investigado pelo Ministério Público de contratação de enfermeiros e técnicos de enfermagem para os abrigos da cidade por contrato emergencial sem concurso público desde 2012, as investigações continuam. Além do afastamento do principal servidor envolvido e apuração da responsabilização, a FASC poderá reaver os valores pagos indevidamente. Esses valores vão ser buscados na garantia do próprio contrato, porque todos os contratos preveem uma garantia, neste caso a garantia foi em dinheiro e essa garantia agora vai ser executada para que o município se ressarce e não tenha prejuízo. A garantia é superior ao valor que deve ser ressarcido à fundação. Na região central, sol com algumas nuvens. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Santa Maria, tempo nublado com algumas aberturas de sol, máxima de 25. Em Cachoeira do Sul, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Em Santa Maria, tempo nublado com algumas aberturas de sol, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Santa Maria, tempo nublado com algumas aberturas de sol, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Na região da campanha, o sol predomina nesta terça-feira. Em Bagé, faz mínima de 7 e máxima de 24 graus. Tempo bom também em Pelotas, onde faz máxima de 23. No litoral sul, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia de 15 a 21 graus. Natural de Santo Ângelo, o músico nativista Luiz Carlos Borges já lançou mais de 30 discos em sua carreira. Foi premiado no Califórnia da Canção Nativa e já presidiu o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. Além de ter tocado com grandes artistas sul-americanos, como o Mercedes Sosa. E quem vai falar mais sobre Luiz Carlos Borges é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier. A alma atada na gaita. Claro que isso tem a ver com a relação de um artista, e aliás, que bom falar disso num dia de Santa Cecília, a relação de um artista com o seu instrumento. Como dizem os guaranis e como toda a zona guaranítica diz dos instrumentos do chamamê, talvez principalmente da própria gaita, o mbaracá. Mbaracá é o instrumento do músico, do musiqueiro, como eles dizem com carinho. A alma atada na gaita, evidentemente é isso. Mas também dá uma ideia daquela gaita atada nos tentos, daquela gaita levada nos tentos do arreio, por alguém que é um andejo, por alguém que é um peregrino desse trabalho, dessa função de músico popular. É claro que eu estou falando do Luiz Carlos Borges, o grande Luiz Carlos Borges, que nos dá todo um caminho de integração com a nossa região maior aqui do sul do continente, desde que começa o seu trabalho, lá no iniciozinho dos anos 60, criança ainda. E o Luiz Carlos Borges lança agora um songbook que se chama A Alma Atada na Gaita. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa primeira tiragem de 5 mil exemplares que sai agora vai ser distribuída gratuitamente em bibliotecas. Enfim, tem um lançamento previsto para o dia 8 de dezembro na Biblioteca Pública, num evento ali que depois a gente, evidentemente, vai divulgar da melhor maneira. Mas o momento agora é de falar do trabalho de Luiz Carlos Borges. Será que eu preciso, na minha dica aqui do sul da terra, sugerir para vocês esse nome? Sugerir que o conheçam? Claro que não. Todo mundo conhece o Borges, inclusive pela sua condição de agitador do mundo da música, do mundo da cultura aqui no estado. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a intersecção desse artista com os artistas, sobretudo argentinos, mas com artistas de outros países. Borges é um daqueles poucos que podem dizer que foram, de fato, amigos da Mercedes Sosa, parceiros da Mercedes Sosa e ele conhece perfeitamente onde a nossa música regional rio-grandense se aproxima desse contexto maior e onde ela não se aproxima, onde ela tem as suas especificidades. Ele, lá da sua Santo Ângelo, lá das suas missões, conhece isso, é um virtuoso, é um músico com formação, com talento e que tem, sobretudo, feito progredir, feito aparecer muitos músicos, muitos músicos jovens, muitos músicos iniciantes, nos quais ele joga a luz de uma maneira muito solidária, muito generosa, muito legal. Sempre com a alma atada na gaita. É do Luiz Carlos Borges que a gente fala hoje. Ele é a nossa dica de sempre, mas é a nossa dica de hoje do Cantos do Sul da Terra. Obrigada, Demetrio. Lizelle, a gente vai falar agora por um dos motivos pelos quais a TVE existe, a TVE Educativa, que é justamente um desafio que foi lançado aos alunos de engenharia o que faz com que eles testem a prática dos conhecimentos que são adquiridos em sala de aula. Mais de 350 estudantes participaram da etapa sul de uma das maiores competições amadoras do automobilismo brasileiro. E a matéria vem de uma das nossas afiliadas, nossas parceiras, na verdade, não afiliadas, do interior, por onde o Estado se vê aqui também, né, Marcelo? Exatamente. Foi em Passo Fundo e quem nos mostra é a UPF TV. É muita gente cuidando de um carro só e, mesmo assim, às vezes não é suficiente. Estudantes das engenharias da região sul do Brasil e de Mato Grosso do Sul estão reunidos na UPF para a 14ª edição do Baja Sai Brasil, etapa regional. 25 equipes projetaram e construíram um protótipo recreativo, off-road, visando a comercialização não profissional. O veículo deve ser seguro, facilmente transportado e de simples manutenção em operação. Deve ser capaz de vencer terrenos acidentados em qualquer condição climática, sem apresentar nenhum dano. É a primeira vez que a competição ocorre aqui na universidade. Normalmente ela é realizada na Grande Porto Alegre, é a primeira vez que ela vem para Passo Fundo. E é um evento muito interessante porque os estudantes do curso de engenharia mecânica, eles constroem o carro, eles seguem regras muito rigorosas, técnicas, tanto de segurança, quanto relativas à fabricação, produção do veículo. A avaliação foi feita por juízes, engenheiros da indústria automotiva, que verificaram segurança, conforto, motor e outros itens de cada carro. Ganha quem conquistar o maior número de pontos em todas as provas, não somente no Enduro, momento em que os carros estão liberados para correr na pista. No primeiro dia existe a prova de segurança, né, ao qual os veículos têm que atender requisitos mínimos de segurança. Então, o veículo que não atender os requisitos mínimos, ele vai ter que buscar a correção. Daí no segundo dia começam as provas dinâmicas, tem prova de conforto, tração, aceleração, tem prova de motor, né. E se engana quem pensa que engenharia é coisa só de homem. As meninas tomaram conta da garagem, colocaram a mão na massa e pegaram pesado, assim como os meninos. A parte de montar, de fabricar, dá para qualquer um fazer, qualquer um capaz de fazer, não é porque a menina não vai fazer, porque tem muito guri que não faz o que as meninas fazem dentro de qualquer lugar. Depois de passar pelas provas estéticas e dinâmicas, hora de colocar os carros na pista. No Enduro de resistência, o objetivo é um só, passar pelos obstáculos sem quebrar, ou seja, dar o maior número de voltas possíveis. Momento mais esperado também pela comunidade, que viu de perto o trabalho e o esforço desses jovens engenheiros. Estou gostando de ver os carrinhos correm aí na terra. Pena que não está molhado, a chance molhada é ter mais emoção, eu acho. Legal! Estou achando maravilhoso. Sim, nosso filho participa, daí a gente está adorando. Canal Aberto volta amanhã. Na sequência, vem o plano de jogo. E outras informações, segunda edição, às 7h15 da noite. Boa tarde. O Grande Banco do Sul.